Então me fala sobre você, Derek. Bom, eu tenho 29 anos. Sim. E no momento eu tô pesando 146 quilos. E eu acho que tá na hora de mudar de vida. Tá bom. E qual seria o seu peso ideal? Eu criei uma meta de chegar nos 110 quilos. Ótimo. Então sim, vamos nessa. Vamos lá. Então tá, nós vamos fazer um treino de 200 repetições. Peta o tronco pra fora e você vai puxar na direção do meio. Um. Dois. O Derek precisa ganhar massa muscular porque vai ajudar a acelerar o metabolismo. Mesmo assim, mesmo descansando, ele vai queimar calorias. Eu quero que seus bíceps fiquem queimando. Ótimo. Vinte e dois, vinte e três. O Derek nunca tinha frenado numa intensidade desse nível. E ele vai precisar de muita coragem pra levar isso até o... Põe pra fora. Vai. Isso. Vale a pena. Vinte. Sua vida vale a pena. Você merece. Você tem valor. Pense nisso. Assim mesmo. Eu consegui passar pelo observatório. Eu tô morrendo. Ótimo. Mantenha o foco. Tô gostando. Eu tomei café hoje, às sete da manhã. Eu fiz clara de ovo com espinafre. Isso foi umas cinco horas atrás. E a Yari tá acabando comigo. É. Eu tô me divertindo. Oi. Olha pra isso. Então, cara, você veio pra cá de bicicleta. Vim. Eu comecei em casa e até aqui deu uns cinquenta e cinco quilômetros. Nossa. É. Saí de casa umas cinco e quarenta da manhã. Eu fui até a praia de bicicleta. Dá uns vinte e sete, vinte e oito quilômetros. E aí foram mais vinte e oito até aqui. Então, eu fiz uns cinquenta e cinco, cinquenta e seis quilômetros até agora. E na metade do treino hoje, eu me arrependi disso. Cara aí. Como é que você tá? Como é que você tá? Nada mal. Bom, então vamos mandar ver. Você sabe que hoje você chegou na metade do caminho? Nossa. É hoje. É mesmo. É hoje. Então, você começou com... Cento e quarenta e seis. Cento e quarenta e seis quilos. Vamos ver com quanto você tá hoje? Quero, claro. Legal. Vamos ver como andam as coisas. Então, você tá com cento e vinte e cinco quilos e meio hoje. O que significa que perdeu... Vinte e um quilos, não é isso? Isso é incrível. Você é impressionante. Vai. Vai, vai, vai. Eu quero que você complete em dois minutos e meio, Derek. Solta esse saco, volta. Rápido, 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 rápido. Sem parar, sem parar. Vai, acelera na hora de levar os saltos. Assim você vai conseguir terminar mais rápido. Anda, vai lá. Eu sei que você é capaz. Precisa acelerar. Recupera o ritmo, Derek. Vamos lá. Tem que ser muito mais rápido. Você consegue melhorar. Força! Quando você força o seu corpo tanto assim, não dá pra achar que uma hora ele não vai ter um colapso. É importante levar o seu corpo até o limite quando você tá treinando, mas também é super importante dar um tempo pra poder descansar e se recuperar pra depois poder continuar. E aí? E aí? Ah, meu Deus. Faltam duas semanas. É. Duas semanas. Você tá lindo, aliás. Obrigado. Não, é sério. Você tá ótimo, Derek. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Eu acho que essa pessoa que sempre existiu dentro de mim finalmente tá aparecendo. Sabe, eu sempre achei que era um cara atlético, mas minha aparência nunca demonstrou isso, porque ficava lá escondido. Isso é incrível. Bom, escuta, hoje eu quero saber como tá o seu peso. Nossa, Derek, você tá com cento e seis e meio. Isso é impressionante. Você tá arrasado. Que beleza, né? É, muito bom saber disso. Tá, mas olha, você perdeu trinta e nove quilos e meio. Uau! A minha meta era chegar no cento e dez. Então, eu acho que como ainda sobrou um tempinho, eu vou seguir em frente e ver até onde eu consigo chegar. O Derek tá evoluindo muito e eu acho que ele encontrou o equilíbrio certo entre a ambição grande dele e a necessidade de fazer um bom descanso pra recuperação. Ele tá se recuperando completamente entre os treinos, tá ganhando força e eu tô feliz por ele estar fazendo isso de uma forma saudável. Muito bem, vamos pro treino. Beleza. Três. Dois. Mais um. Só faltam seis quilos e meio pra eu completar os quarenta e seis. Então, eu vou dar o meu máximo, mas com certeza eu vou tentar atingir essa nova meta. Isso. Quatro. Mais um, mais um. Ótimo. Um. Vamos, isso. Aí, isso aí. Força, Derek. Vai, 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 vai. Você consegue? Legal? O Derek tá muito perto de ser aquele cara que ele sempre quis ser. E é muito emocionante. O nível de confiança dele tá aumentando cada vez mais e a autoestima dele também. Eu acho que ele tá mais confiante agora do que nunca. Ótimo treino hoje. Muito bom. Legal, eu vim fazer a última pesagem com a Yari e eu tô empolgado, mas eu sei que eu tenho que melhorar um pouco mais. Aê, meu Deus, nosso último treino. Oi. Olha esse corpo. Você começou com cento e quarenta e seis quilos. Vamos ver com quanto tá agora? Oh, fala sério. Isso foi incrível. É, eu tô muito feliz. Que legal. Derek, você perdeu quarenta e seis quilos em três meses. É, eu acho que tá bom. Há três meses, se me dissessem que eu iria perder quarenta e seis quilos, eu teria dito que era maluquice. Mas eu tô orgulhoso de ter conseguido atingir minha meta. Os meus amigos e família também vão ficar bem animados com isso. Como você vai comemorar esse feito? Bom, eu não vejo minha família desde que eu comecei todo esse processo. Então, eles ainda não viram nada disso. Eles nem vão te reconhecer. Eu vou pensar, nossa, quem é essa pessoa? E eu vou chegar lá e vou falar, cadê o Godo? Tá legal. Então, escuta, a gente vai fazer o nosso treino agora. Tá bom, vamos lá. Isso, vamos nessa. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala sério. Nossa. Prima, quem é essa? Aê, você tá incrível. Olha. Uh, é impressionante. Aê, você tá